Hoje vamos revisitar um velho conhecido da perfumaria nacional O nosso vídeo é sobre o Quasar Sendo assim, vamos ao vídeo O Quasar é um velho conhecido da perfumaria nacional Perfume que marcou toda uma época, toda uma geração Um perfume que data ali do início da década de 90 É um perfume que se assemelha àqueles perfumes que falavam aquela linguagem De perfumes marcantes, potentes Coisa que hoje raramente a gente encontra na perfumaria É outro perfume pessoal, que dito uma tendência De algo que combina bastante aqui com o Brasil Que são os perfumes aromáticos, fugés Que nada mais são do que esses perfumes que passam essa vibe de algo herbal, verde Umedecido, fresco, frescor realmente de fato O Quasar não fica atrás, ele abre esse caminho Trazendo aqui como carro-chefe na saída do perfume Muita refrescância E a nota de Neroli Que traz um aspecto floral Com esse cheiro pessoal Que a gente assemelha a cheiro A gente costuma dizer que é cheiro de limpeza Porque a gente linca com cheiro de desinfetante De sabão homo Essa nota ela transmite um pouco disso A gente tem ali ainda na saída do perfume Passando pelo coração da fragrância Seu lado mais aromático Trago pela nota de lavanda Tem um certo adocicado Que aqui é conferido por nota de pimenta rosa Um lado aromático muito gostoso Trago pela nota de sálvia Que deixa o perfume levemente, levemente mentolado A secagem traz tons mais amadeirados Com madeiras mais confortáveis como o sândalo Uma madeira um pouco mais seca Que é a madeira de cedro E a fragrância termina a sua vida útil Com essa abordagem um tanto adocicada E um pouco musgosa Aqui tragas pessoal Por musgo de carvalho, patchouli Com um certo âmba ali no fundo de tudo É assim que o perfume fecha Desempenho da fragrância Projeção e fixação A projeção desse perfume aqui é de uma hora Uma hora e meia A fixação gira pessoal Entre seis e sete horas É um perfume que ele é muito fresco A diferença aliás pontual Entre ele e o clássico ali do começo dos anos 90 É que aquele perfume Ele me parecia um pouco mais fechado Mais sisudo O que remetia ele para um ar De um perfume mais social Mais maduro, mais sério Aqui nessa reformulação Esse perfume ele sofre uma reformulação Agora em 2019 Que inclusive passa pelo frasco O frasco dele é esse aqui agora Ficou bem mais jovem Bem moderno diria eu Eu gosto dessa abordagem Achei legal Achei que ficou mais compacto O design fecha melhor Do que o frasco clássico Esse aqui já é mais aberto Realmente mais jovem É uma iniciativa clara De um boticário De renovação de público Tem pessoas que usam os outros E não conhecem muito bem Aqui o tradicional Então agora Eu acho que ele vai nessa vibe E creio que a estratégia É muito bem pensada Eu tenho um amigo lá no trabalho Que me disse que usa esse perfume Já tem 15 anos O que mostra pessoal Para mim Que é sim uma renovação de público Porque se você põe 15 anos Para um perfume Que é do começo da década de 90 É pouco tempo Então já está realmente Pegando aí Uma nova galera Está abrindo os caminhos Ele é um marco Tá pessoal Porque realmente é um perfume Que até hoje É muito celebrado Você vai dizer assim Braddock Mas eu gosto do Evolute Eu gosto do Ice Eu gosto de outros Quasas Tem Quasas melhores que esse Pode até ter Eu por exemplo Eu gosto muito do Evolute Do Ice Mas a gente tem que lembrar Que esse aqui Foi o que abriu caminho Para toda essa tendência Aí você vai dizer também Pô Braddock Dentro dessa proposta De Fougé Aromático Já tem coisas mais interessantes Concordo Até tem Mas aqui pessoal Se tratando da importância Que o Quasas teve E tem Ele merece sim O seu lugar de respeito Merece a nossa consideração A gente que ama Que gosta de perfumes Porque é um perfume Que realmente Marcou e cravou tendência Esse é outro daqueles Que tem cadeira cativa No hall De perfumes top Clássicos Da perfumaria nacional É um perfume É um perfume Para uso cotidiano Escola Trabalho Passeio Perfume extremamente casual É outra diferença Para o perfume Lá da década de 90 Lá eu considerava O perfume mais formal Aqui É um perfume mais casual Volto a pontuar Combina super Aqui com as temperaturas De Brasil Que são temperaturas Tropicais Talvez por isso Ele seja esse marco Todo É um perfume De respeito Eu tenho Um vídeo Aqui no canal Que eu já falava Do Quasar Mas resolvi Revisitar Depois de um tempo E refazer o vídeo Aqui né Fazer esse vídeo Aqui Para tirar uma conclusão Ou uma opinião Se ele realmente Ainda tem relevância E posso dizer Com toda certeza Que é extremamente relevante Está no coração Do brasileiro Não vai sair É história contada É história aí Vivida né E sendo vivida E dito isso É o que eu tinha Para falar para vocês Sobre o Quasar E claro Que se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Deixar um like Famoso joinha Ative o sino Para receber Todas as notificações E a gente tem Encontro marcado antes No próximo vídeo É claro Tchau